Eu quis saber mais sobre a minha história, a história da minha família, depois eu fui para os países onde os meus pais são, para quem ainda não sabe, a minha mãe é portuguesa e o meu pai é capardiano, então eu quis saber mais sobre essas histórias. Aí também fui fazer pesquisas sobre a história da África, anos da colonização e o que deu, que quando eu faço a busca em português, eu não encontro quase nada e o conteúdo que eu encontro é muito pobre. Por isso, eu tenho o imenso prazer de vos anunciar que a partir deste domingo, todos os domingos, vou partilhar um novo vídeo sobre a história da África. Para que o meu projeto funcione bem, preciso que vocês se inscrevam no meu canal, que partilhem, que vejam, que vejam com os vossos filhos, com a vossa família, com os vossos amigos, porque isso é conteúdo que a gente precisa de saber. Não simplesmente devemos saber, mas isto é conteúdo que nos foi escondido de propósito. E agora no tema de hoje. Vocês sabiam que haviam africanos que já reinaram em Portugal? Há historiadores que afirmam que há africanos que reinaram na Europa por mais de 700 anos. E isto foi antes da Europa decidir de colonializar a África. Como já podem imaginar, depois desse tempo, há muitos que tentaram esconder, destruir essa parte da história para que ninguém venha a saber. Mas eu agora vou-vos explicar o que é que eu encontrei. Eu sempre ouvi falar dos mouros, mas nunca ninguém me disse que os mouros eram de pele negra. Esses reis e rainhas eram conhecidos por terem influenciado a cultura do continente europeu. Eles eram chamados de mouros, que são africanos. Eu vou ter que vos dar os dados de onde é que eu encontrei as coisas, porque senão vocês vão dizer que eu inventei, né? Por isso sim. No século XVI, a palavra mouros era usada para se referir a uma pessoa africana. O mesmo título que agora se dá para chamar uma pessoa de negro ou negra. William Shakespeare usou esse termo para se referir a uma peça de teatro que ele escreveu, O Telho, em Veneza. Mas também a referência da palavra mouros é usada em outros livros e outras peças de teatro, como aquela de Christopher Mallow. Mais sobre isso no livro The Place of Christopher Mallow, em George Peel. Na arte europeia, mouros eram pintados como sendo pretos, com cabelo crespo, lábios grossos e nariz batata ou arredondado. The Drake Jewel é uma das raras peças do século XVI, onde se pode ainda hoje ver a cara de um rei preto dominando e a cara de uma branca por trás. Os mouros não somente conquistaram a Europa, eles também ajudaram a desenvolvê-la, porque naquele tempo a África estava mais desenvolvida do que o continente europeu. Eles contribuíram a desenvolver na área da matemática, da culinária, da arte, da medicina e da agricultura. Foi também graças a eles que começou o tempo da Renaissance. Um dos imperadores é Yusuf Ben Tashin. Os mouros são considerados originalmente como um povo vindo da Mauritânia, que reinava sobre a parte da África do Norte. E têm misturas com o povo árabe. Conforme eles iam ganhando terras, misturavam-se com esse povo também. Em 717 d.C., um grupo invadiu a Europa. Liderado pelo general Tariq, eles entraram na Europa pelo lado conhecido à altura por Al-Andalus, que mais tarde tornou-se o território ibérico e hoje é conhecido como Espanha e Portugal. Al-Andalus transformou-se num centro cultural e econômico muito próspero, onde a educação, artes e ciências floresceram. Os mouros espalharam-se com o tempo por todo o continente. A fonte é o site da National Geographic em inglês. Conquistando a França, retratado como Guerra de Tours, em 732, num quadro. A dinastia de Humayad reinou sobre o que hoje conhecemos como Portugal. Nomes dos que reinaram sobre Portugal, entre outros, são Abt al-Rahman e Ibn Hams. Se quiserem fazer a vossa pesquisa, evitem de fazê-la em português, porque eu tenho a certeza que os fatos que eu vos dei agora, vocês vão ver que não vão encontrar na língua portuguesa. Isto aqui era só uma pequena amostra para vos mostrar que em Portugal há pessoas que reinaram de cor preta. Para hoje já é tudo. Não se esqueçam, partilhem, inscrevam-se, falem sobre estes temas, porque é importante. Até ao próximo domingo!